O teu canal, ele é o favorito do Pio de Pai ou do Felipe Neto? Ou do Nando Moura? Do Pio de Pai e de todo mundo que eu escolhi no dia pra ser, tá ligado? E vai ser. Pô, eu queria que fosse o meu canal favorito um dia. Já foi? Não foi teu, na real, foi do Flow. Não, do meu. Ah, teu, beleza. Sabe por quê? Porque eu tô saindo do Flow. Vai fazer o quê agora? Agora eu tenho um projeto novo sobre o Flow. Não entendi. Eu vou fazer uns vídeos, tipo os vídeos que tu faz. Ah, e não, né? Na verdade, já tem... Por que não? Se tiver uns caras... Se tiver a gente me vendo, que sou pequenininho, eles vão ver ali do lado ali, você, tá ligado? Grandão, porque você que é a referência da parada. Ah, então assim, sim. Mas sempre começa assim. Sabe qual é o nome do meu canal? Ah, como? Salsal Família. Porra. Na verdade é SSF, Salsal Família. E agora você tá desgostando do nome. Não, não, foi só... Não, já passou. Naquela hora eu falei assim, caralho, vou falar Salsal Família de novo. Ah, não, é maneiro. Ok. Foi rápido. É igual essa... Ah, nada, deixa. Ah, não, que agora eu quero saber, cara. Não, não, é que eu falei assim, vou falar sobre isso, aí tu tava falando ainda, e quando eu falei sumiu da minha cabeça. Ah, acontece muito. Aí eu falei, putz, eu vou ter que pensar um pouco. Inclusive, eu acho que tá lançado já o canal, saiu hoje essa porra, não é? Aham, exclamação SSF no chat. Exclamação SSF no chat. Tem um vídeo lá, então? Tem um vídeo lá de eu falando os cinco flows mais polêmicos. Top. É um projeto sobre o flow, quase. Flow, o flow rende muito, já fiz uns três vídeos sobre. Tá vendo aí? Eu vi. O cara fica farmando em cima da gente, tá vendo? É ótimo, a gente farmando em cima da... É mó otário tudo, tem mó otário tudo. Não, quarta. É a quarta? Já é a quarta? Não, é a terceira, pô. O quê? Não, teve uma em Curitiba, uma que o Monarca fez a Monarca da Massa. Mas ele não veio. Teve a terceira que foi curtinha e essa é a quarta. Não, teve mais uma vez que eu vim que foi no antigo estúdio aqui em São Paulo. Então. Outra vez, antes da última. Você veio duas vezes? Sim, foi a da Monarca da, tudo ao contrário, não é? Ah, então ele chegou a vir. Eu cheguei a vir, é. É, ele veio, só que um tempão depois. Ele foi gravado, tá ligado? É verdade, caiu a internet, é. Caralho, só dá merda. Hoje, se Deus quiser, vamos conseguir fazer um flow com o My Conquista, que vai ser, na verdade, o número dois, que o primeiro até funcionou, com uma hora e meia, duas horas de atraso, mas funcionou, né? Eu nem lembro qual era o pico, as câmeras não queriam ligar, né? Eu acho que era, a gente usava um scanlink, a gente usava uns bagulho zoado lá. Eu lembro que vocês estavam reclamando bastante do cabo, eu tinha acabado de conhecer vocês e a referência que eu tinha era cabo. Eu sei que eu sei dos cabos. Porra, inclusive, cara, eu acho que a gente já te perguntou essa porra, mas o que que, é que eu não lembro a resposta, o que que te levou ao flow da primeira vez? Porque a gente não era porra nenhuma. E tu era o My Conquista já, tá ligado? Verdade, você já tinha um grande fórum. Eu gostava muito do Monark, primeiramente. Ah, cara, o Monark é um asset importante pro flow. As tetas não são isso. Eu gostava muito do Monark e eu gostava muito também de Jorogan, tá ligado? E eu nunca tinha visto nada parecido. Eu achei, mano, eu vou lá, tá ligado? Não, é. Até porque eu curtia muito o podcast por causa do Arthur também, né? Que eu acompanhava já há um bom tempo. Sim, isso. Inclusive, a gente tem que agradecer a você por isso. Que agora o Arthur... Agora o Arthur é meu. Pois é, cara. E eu acho isso muito legal, porque foi só... Não, é bom ter assim, começam as conversas paralelas. Vira um rolê, assim, os caras andando, assim, fumando baseado. Senhor, cadê o Loló? Ai, caralho. Não, é bom ter assim. Não, é bom ter assim.